O presidente Lula publicou hoje o decreto que altera o sistema de métricas da inflação e cria a chamada meta contínua, que passa a valer a partir de 2025. Hoje a meta de inflação do país considera um período fechado de janeiro a dezembro. O ato assinado por Lula muda essa norma para decidir que a meta será monitorada mensalmente, de acordo com a variação da inflação nos 12 meses anteriores. Segundo o decreto, a meta de inflação e o intervalo de tolerância para o cumprimento dela serão fixados pelo Conselho Monetário Nacional. Esse conselho é composto pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e Orçamento e pelo presidente do Banco Central. Segundo o texto, a partir do ano que vem a meta vai ser considerada descumprida caso a inflação fique fora do intervalo de tolerância por seis meses consecutivos. Caso isso ocorra, o Banco Central do Brasil deve divulgar as razões do descumprimento por meio de nota aberta ao público. Além disso, a medida diz que o Banco Central trá de divulgar até o último dia de cada trimestre um relatório de política monetária informando sobre o desempenho da nova sistemática de meta para a inflação, os resultados das decisões passadas e a avaliação futura da inflação no país. E quem vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre essa nova forma de medir a meta da inflação é o economista e professor Mauro Rochelin. Olá, professor. Uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Um prazer estar aqui com vocês. Professor, só para todo mundo compreender as mudanças, até agora a gente tem como base ali aquele ano-calendário que eles chamam, ou seja, o governo precisa cumprir a meta de inflação até o dia 31 de dezembro. É isso? Aí a partir de janeiro o sistema muda para essa meta contínua e aí as avaliações vão ser mais frequentes? Renata, não vão ser exatamente mais frequentes, mas agora vai funcionar da seguinte maneira. Em vez do governo perseguir uma meta dentro de um ano-calendário, dentro de um ano gregoriano, vamos chamar assim, ou seja, em 2024, por exemplo, a meta é de 3%. Então, é nesse período que a meta tem que ser cumprida. A partir de agora, não. A coisa muda. A partir de agora, essa meta calendário significa dizer que, permanentemente, a cada mês, o Banco Central tem compromisso com uma meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, dada essa definição, o COPOM passa, na sua política de juros, a olhar uma meta contínua, uma meta que, permanentemente, é aquela definida já previamente pelo Conselho Monetário Nacional. A ideia é que, com isso, a política do governo não seja uma política que vise só um determinado período especificamente, ela seja uma política mais permanente e, dessa maneira, ela possa ser conduzida de forma mais suave, sem sobressaltos. A ideia, pelo menos, é essa. Professor, uma boa noite da minha parte também. Essa já era uma tendência de outros países utilizar esse tipo de métrica? Na prática, é o caminho mais inteligente a se fazer atualmente? Sem dúvida, parece ser uma maneira mais sensata de se conduzir a política de juros. Porque, na medida em que você não tem que cumprir uma data rígida, você não está prisioneiro daquele calendário, você, com isso, consegue conduzir a política monetária de maneira mais equilibrada, digamos assim. Você está visando um horizonte em que a inflação vai ser cumprida e não exclusivamente um determinado prazo. Essa ideia de prazo pode fazer com que a política fique muito amarrada àquele determinado período. E quando você tem um calendário contínuo, você tem uma política que visa, na verdade, um horizonte de mais longo prazo. Então, a ideia é essa, é que a política sendo ou visando o longo prazo possa ser feita de maneira mais sensata, eu diria. A gente pode considerar esse novo sistema aí de perseguir a meta da inflação um pouco mais flexível? Ele tira a pressão sobre a política monetária do país? Sim, na medida em que você não é obrigada a cumprir num dado ano, por exemplo, em 2024, a meta é de 3%. Se a gente tiver que cumprir a ferro e fogo, essa meta de 3%, aliás, é verdade que a gente tem um intervalo de 1,5% de tolerância. Na verdade, até 4,5% seria aceitável dentro dessa meta estabelecida. Mas, de qualquer maneira, se você estivesse próximo a uma ruptura de meta para um determinado ano, isso poderia fazer com que o governo fosse obrigado a utilizar uma política monetária mais severa. Ele tem que cumprir naquele dado ano aquela meta, portanto, isso obriga ele a uma dada política eventualmente muito mais rigorosa. Se você tem, na verdade, um ano calendário e com essa flexibilidade de poder, pelo menos durante seis meses, não cumprir rigidamente a meta, com isso você tem uma flexibilização maior da política de juros e, pelo menos na teoria, isso pode fazer com que haja um alívio na condução da política. Professor, já que a gente está falando da meta, eu queria entender, com essa nova forma, como é que vai ser definida a meta? Porque, normalmente, definia no ano e aí para dezembro, revia ou não, foi estipulado que vai manter em 3% a meta. Mas essas alterações, como serão definidas se o governo quiser, o Banco Central quiser mudar a meta para os próximos meses? Essa meta é definida em uma reunião também? Como é que vai ser agora? Olha, até agora funciona da seguinte maneira, a meta calendário é definida anualmente, ela é definida com 3 anos de antecedência, a meta de 2024, por exemplo, foi definida em 2021 e a ideia desses 3 anos é dar espaço ao Banco Central, dar condições para que o Banco Central conduza uma política de juros que permita que a meta seja atingida. Portanto, esse prazo, essa antecedência com que a meta é definida é exatamente para facilitar essa condução da política de juros do Banco Central. A partir de agora, se definindo uma meta contínua, a ideia é que você não vai ter necessariamente um só momento no ano para se rever essa meta. A partir de agora, você pode, na verdade, em qualquer momento, rever e redefinir a meta. Na verdade, com franqueza, eu não tenho certeza se a nova legislação obrigou que seja feita só uma reunião para a redefinição eventual da meta ou se isso pode ficar em aberto. Mas, já vendo uma meta contínua, não vejo o maior problema em que a meta eventualmente seja revista, mesmo que fora de uma dada peridiosidade. Tá certo, nós conversamos com o economista e professor Mauro Rochlin. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, um abraço a todos. Boa noite. Boa noite.